Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Flamengo renova contrato com Igor Jesus até final de 2025, o Flamengo já está de olho na segunda parte da temporada, e no futuro. Além de buscar reforços, a diretoria também está preocupada em renovar suas promessas. Prova disso é que neste sábado, o clube anunciou a prorrogação do empate do meio-campista Igor Jesus, anunciou que seu novo contrato, vai até dezembro de 2025. O meio-campista de 20 anos, é uma das maiores joias das categorias de base do rubro negro, e isso por ter se destacado em sua passagem como capitão das laterais inferiores fez seis jogos, sendo cinco pelo Carioca, e a última vez, que entrou em campo, foi na vitória por 3 a 0 sobre Curitiba, pela série ao volante, começou como opção no banco, e jogou pelo Flamengo estreia no torneio 21 minutos sem chances devido à intensa disputa pela posição, com o rubro negro ainda contando com Gerson, Pulgar, Thiago Maia, Victor Hugo e Vidal. Isso significa que ele é atualmente a sexta opção de São Paulo. No contrato anterior, o clube previa uma multa recisória de 50 milhões de euros.